Fala, corretor de imóveis! Franklin falando aqui pra você. A gente vai falar de venda, vamos falar de... Vamos falar de... Fechamento, vamos falar de intenção de ligação. Às vezes a gente acha que o problema é só os clientes que não tem, mas às vezes a gente tem cliente e a gente não sabe vender pra eles. Então, o que eu vou te mostrar aqui é uma dificuldade que eu tive no início da minha profissão, mas a dificuldade de fechamento é muito grande. Mostra ao cliente, sobe com o cliente, desce com o cliente, apresenta... Eu vou te mostrar aqui três coisas que você vai fazer pra você finalizar a venda. Primeira coisa, gente. Existem três pontos principais pra você fechar uma venda. Sem isso, você não vai fechar a venda. E se você fechar a venda sem fazer essas três coisas, você vai ter problema. Então, primeira coisa. Anota isso que eu vou te falar. O cliente precisa... É um checklist que você tem que fazer. Conhecer o imóvel. Calma. O cliente precisa conhecer a localização. O cliente precisa conhecer a forma de pagamento. Ou as taxas de financiamento. No caso, se é financiado, qual o processo de financiamento? Se é à vista, como é que funciona o processo? Se é parcelado, direto com a professora, como funciona? São as três coisas que o cliente precisa pra fechar, certo? Porém, esse checklist, anotou? Anota. Um ponto importante, que é o ponto principal desse vídeo. Intenção da ligação. Gente, presta atenção. Quando eu vou ligar ou falar com o cliente meu, eu preciso ter uma intenção. Muita gente, eu observo aqui, esse vídeo que eu tô fazendo, porque foi uma dificuldade de alguns corretores que eu observei, e eu tô fazendo isso pra ajudar também os corretores que trabalham comigo. Então, muita gente liga pro cliente sem uma intenção. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, não sei o que. Ah, Franklin, minha intenção é vender. Sim, a intenção é vender. Mas vender é muito amplo, tá? E você precisa ter a intenção do passo a passo, que foi o que eu disse agora, que são os três pontos. Então, você vai ligar pro cliente, você tem que ter a intenção de fazer ele executar alguma dessas três coisas. Primeiro, visitar o imóvel pra conhecer. Segundo, visitar a localização. Terceiro, conhecer as taxas. Essas três coisas. A intenção é essa. Depois que ele passar por esses três pontos, é a hora dele fechar. Não tem mais o que. Se os três pontos foram entendidos, compreendidos e aceitos, tem que fechar. Se algum desses três pontos não foram entendidos ou não foram aceitos, como assim aceitos? Por exemplo, conhecer o imóvel. O cliente chegou lá e não gostou do imóvel. Não foi aceito. O que você precisa fazer? Ver outro imóvel pro cliente. Ah, não, beleza. Gostou do imóvel. Aí a gente tem aqui, conhecer a localização. Não gostou da localização, mas gostou do perfil do imóvel. Você precisa o quê? Achar um imóvel no mesmo perfil, mas só que em outra localização. Ah, financeiro. Beleza? Conheceu o imóvel, viu a localização, gostou. Já finalizou esses dois pontos. Gostou do imóvel, gostou da localização. Financeiro agora. Gostou da simulação? Cabe no bolso? Beleza. Não cabe? Parte pra negociação. É uma negociação com a construtora? É um perfil melhor pra comprar? Às vezes o cliente precisa adequar o perfil, juntar a renda com alguém? Então assim, gente, é simples. São esses três pontos. Mas às vezes, esses três pontos, as três expectativas do cliente aqui desses três pontos, eles não são atendidos. E às vezes você vai precisar dizer pro cliente, ó, deixa eu te falar, o ideal não existe. Esses três pontos aqui nunca vai ser ideal. Às vezes a localização é boa, mas o imóvel é ruim. Às vezes você quer casa, mas só que só tem apartamento na localização que você quer. Então você tem, por exemplo, o que você prioriza cliente? É a localização? É o imóvel? Ou é o financeiro? Porque não vai. Se ele tiver muito dinheiro, ele vai ter como ter o ideal nos três. Localização, preço, nem tanto, e imóvel. Mas nem sempre é muito difícil as três opções serem bem fechadas. Então são três pontos que você precisa atender. Nem sempre os três vão ser atendidos da maneira que o cliente quer. E você vai precisar dizer ao cliente que não existe ideal. O ideal, o ideal já tá dizendo, de ideia, de algo que pode existir, mas não existe. É ideal, é da mente, da ideia, né? Então ele vai ter que priorizar. Poxa, você quer morar numa casa mais afastada ou você quer morar num apartamento mais próximo? Porque, senhor, os dois vai ficar mais caro pra você pagar. E aí, você tem como pagar? Então você direciona a gente, tá? Uma coisa importante, duas coisas só pra gente finalizar. Eu já fiz aula de dança de salão, a gente tá em São João aí, fiz forró e tal. E é um exemplo aqui que na dança de salão, é uma questão até engraçada, quem conduz a dança é o homem. Então, por exemplo, se a mulher vai fazer um passo, é o homem que conduz. Nunca a mulher fala, não, vamos fazer um passo agora. Aí vai. Não, é o homem que conduz pra que as coisas fluam. Se não, ninguém sabe a hora de fazer, né? Se os dois foram conduzir, vai ter um momento que vai, não vai dar certo. Na venda, gente, é a mesma coisa. O corretor conduz a venda. E hoje o cliente tá tão esperto que a gente esquece que o cliente conduz a venda. O cliente, ô, que o corretor conduz a venda. Às vezes o corretor, o cliente fala assim, ah, eu quero assim. O corretor, por estar tão desesperado, acha que fazendo aquilo vai vender pro cara. E não vai. Não vai vender dessa forma. Então, quem conduz a venda é o corretor. E só mais um ponto muito importante. A gente sabe que a gente tem problema financeiro, a gente tem problema familiar. E eu não tô aqui pra dizer que é certo, que é errado, que você tem que estar sempre bem ou não. Mas, esses problemas não podem afetar a sua profissão. Porque, por exemplo, tem corretores que observam que a autoestima do corretor tá tão baixa que ele não entende que se ele chegar pro cliente e falar assim, olha, presta atenção, senhor. Não é assim que funciona. Ou, por exemplo, o cliente brota uma objeção, né? E aí você pega e contesta essa objeção. Não é assim, é assim. E o financiamento é dessa forma. E, geralmente, enfim. Você contesta algo ou você se posiciona com o seu cliente. Você chega assim, o cliente fala, a localização é ruim. Ó, senhor, a localização não é ruim. O senhor pode não ter gostado desse ponto ou desse... Enfim, se posicionar o corretor, ele acha, pela autoestima tá tão baixa, ele acaba não se posicionando porque ele acha que o cliente não vai acatar a posição dele. Ele fica assim, que nem Maria Mole. Que nem tudo que o cliente fala, ele vai. Não é assim, gente. Não é assim, corretor. Você tem que, olha, quem conduz o atendimento sou eu. Não vai dizer isso para o cliente, né? Mas, você tem que chegar para o cliente e falar, ó, isso aqui você vai conseguir. Isso aqui você não vai conseguir. Isso funciona assim. E, às vezes, você fala uma coisa que, na hora, o cliente contesta. Mas, depois, ele fica pensando. E te liga. Aconteceu muito comigo. Eu falo, ó, presta atenção. Ah, tem uma situação mesmo. O crédito da mulher reprovou. Reprovou não. Condicionou. E aí, eu trabalhei naquilo. Porque, realmente, às vezes, é melhor você aproveitar um crédito que condicionou. Que tem... Você tem uma entrada maior, mas você vai ter uma parcela menor. Do que você esperar três meses, trabalhar em cima de algo que você nem sabe se vai acontecer. E eu fui, trabalhei isso em cima da cliente, né? Olha, assim, 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 assim. E ela, não, porque não dá, porque não sei o quê. Depois, eu percebi que tudo que eu falei, ela veio falando. Pô, Fran, que realmente você disse aquilo. E é verdade. Às vezes, não funciona naquela hora. O cliente não vai... Você vai falar e o cliente vai aceitar aquilo. Aquilo vai sendo trabalhado na mente dele. Tá? Então, assim, gente, toma cuidado com a alta, cima, baixa. Você é correntor de imóveis. Você tem potencial. Se você já fez uma venda, você pode fazer dez. Acredita no teu potencial de venda e vai pra cima. Tá? Não fica, assim, achando que você não pode, que você não consegue. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar, né? Não sou eu, nem o cliente. Ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Não esquece. Acabei esquecendo de avisar no início. A gente precisa alcançar uma meta aí. No mínimo, dois mil inscritos. Dois mil inscritos em trinta dias. Então, segue comigo aí nessa meta aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.